Eu morei durante três anos no período da minha vida num templo, num mosteiro. E nesse templo eu era mecânico de bicicleta, fazia entregas, delíveres, comida vegetariana de bicicleta. Foi bem bacana uma experiência de vida que me expandiu a consciência. Foi após eu ter me divorciado da minha ex-mulher. Aí eu estava em Curitiba. Aí uma monja me abordou e me vendeu um livro. E eu comecei a ler o livro e eu achei interessante. Eu falei, vou fazer uma visita. E a partir da primeira visita eu comecei a morar lá. Sempre tive minha vida baseada na bicicleta, né? Até porque a minha política, ela é pautada na bicicleta. Porque é um meio de transporte ecológico, né? Você adquire saúde. Nasci numa bicicletaria, né? Meu pai era dono de uma bicicletaria. E após a sua morte eu vim administrar a loja que era dele, né? Que é uma loja que na verdade era do meu avô. No início era implementos agrícolas e secos e molhados, né? Naquela época. E a partir disso passou do meu avô pro meu pai. E do meu pai pra gente agora. Minha vida era estar atrás do balcão da loja com ele. Vendo ele vendendo as peças. Então começou tudo por aí, né? Sempre estava apertando o porco, o parafuso, furando o dedo e o cabo de aço. Meu irmão mais velho, ele também me influenciou nesse gosto pela bicicleta. Mas ele não tem um conhecimento assim vasto do que é, né? Então o intuito também pra mim concluir esse curso é repassar pra ele também esse conhecimento. Porque assim, ele é a minha família, né? Então eu prezo muito por isso. Um atendimento, um serviço qualificado. Nesse sentido é muito importante você ter a formação Parque Tool. Porque aqui nós encontramos pessoas que estão qualificadas. Então eles vão passar o conhecimento que você não vê a partir da internet, YouTube, né? Porque ali isso é muito relativo. Às vezes nem tudo que tá lá é verdade. E aqui você aprende de fato o que é. Desde que a pessoa tenha um negócio e pratique, exerça o serviço, ela é necessária, é praxe. Não busque internet, conhecimento. Busque formação qualificada de pessoas que entendem e podem te dar a certeza de o que é e o que não é. Isso é muito importante.